Me pediram pra mim fazer a minha receita de molho branco Faço ele de amido de milho, quando quero mais suave, mais leve Ou de farinha de trigo, que é o bechamel Comecei colocando a manteiga derretida e depois pasta de alho E deixei fritar, amiguinho Cheirinho de alho tostado na manteiga O bacon também não pode faltar, né? Daquela fritada Nu, cê tá doido? Não tem como ficar melhor de bom, não, senhor Vem comigo, amiguinho O molho branco cê pode usar em várias receitas Agora vamos dar uma mexida, um pra lá, dois pra cá E bora pôr o leite pra ferver Sem miserê, amiguinho, sem miserê Vem com o amiguinho, perde não Agora é só deixar o leite suptar He he, bora aqui, bora, amiguinho E cuidado pra não deixar derramar, bora Se não, a mulher xinga na hora de limpar Aí só meu Jesus Cristinho pra dar jeito He he he, amiguinho Agora é só dissolver o amido de milho no leite Dá aquela mexida do mexe-meche Dissolver bem pra não ficar pelotas O leite suptou É só derramar devagarinho, devagarinho E deixar cozinhar Até engrossar, amiguinho Espia só como é que essa receita é facinho, facinho Continua com pra lá, dois pra cá Deixei cozinhar bem Agora eu vou te mostrar onde que eu vou aplicar Vou acrescentar nessa receita de almôndegas E deixar ele acabar de apurar, amiguinho Aí é só ir pro inhame, inhame Vixe Maria Isso aqui vai ficar, miô, de bão Cê tá doido Misturar, misturar E deixar chegar Abraço, amiguinho Fica com Deus 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 Fica com Deus